No dizer de Chico Buarque, o Brasil está virando uma página infeliz da nossa história. Nós vamos ficar livres de um presidente racista, genocida, homofóbico, que tem desprezo pela mulher e devastador, pois devastou as nossas matas, as nossas florestas. Agora ele revela o seu lado covarde, desde as eleições que ele apareceu muito pouco e nos últimos dias esteve escondido em algum lugar do Brasil. Agora ele está fugindo para o exterior, seguramente por medo de responder por tudo que fez de criminoso por aqui. Mas ele que fique alerta, ele pode ser julgado por algum tribunal internacional, inclusive ser preso em algum país estrangeiro, até porque ele cometeu contra o povo um grande genocídio no caso da vacina anticovid, que ele negou a população. E pior, ironizou com gestos, com falas e risadas aquelas pessoas que estavam morrendo por falta de ar. Fora Bolsonaro! E não volte nunca mais!